Morre Valeuska Oliveira, campeã olímpica pela seleção de vôlei em 2008, aos 43 anos. Morreu nesta quinta-feira em São Paulo, aos 43 anos de idade, Valeuska Oliveira, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei. A causa da morte ainda não foi divulgada. Valeuska estava na capital paulista para a divulgação de sua biografia. Na quarta-feira, chegou a participar de um podcast para falar sobre a publicação e sua vitoriosa carreira. Nascida em Belo Horizonte em 1º de outubro de 1979, a ex-jogadora começou sua carreira pelo Minas, em 1995. Em 2014, voltou ao clube, onde atuou até o ano seguinte. Na seleção, Valeuska jogou por 10 anos. Em 2008, mesmo ano em que sagrou-se campeã olímpica em Pequim, foi o primeiro ouro olímpico do vôlei feminino, foi eleita a melhor bloqueadora do mundo. Em Olimpíadas, também foi bronze em Sydney no ano 2000. Ao deixar a seleção, atuou em diversos clubes, além do Minas, Osasco e Praia Clube, por onde se aposentou. Nas redes sociais, amigos de Valeuska e as jogadoras lamentaram a morte. A também campeã olímpica, Paula Pequeno, postou nos stories do Instagram um vídeo falando sobre a morte da amiga. Em sua biografia, publicada com o título Outras Redes, Valeuska contava sua história de amor pelo vôlei desde os 12 anos, quando saiu de casa para fazer um teste no Minas. Foi um então técnico da seleção, Bernardinho, que, em 1997, convocou Valeuska pela primeira vez. Dois anos depois, vinha o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Em 2000, foi a vez do bronze na Olimpíada de Sydney. Comunicamos o falecimento da campeã olímpica pela seleção brasileira de vôlei. Em 2008, Valeuska Oliveira, aos 43 anos de idade. Comunicamos o falecimento da seleção brasileira de vôlei.